Eu quero falar três coisas aqui que você precisa imediatamente parar de falar. Três coisas que talvez tenha feito da tua vida uma derrota, um fracasso. Pessoas que às vezes ela mesmo está determinando a derrota na sua vida, na sua casa. Irmãos, você não pode falar essas três palavras. Eu não posso, eu nasci para sofrer, eu não consigo. Essas três palavras, ela tem o poder para destruir a vida de alguém. Tem pessoas que quando ela acorda ao amanhecer, ela demora, ela não agradece. Ela simplesmente fala assim, eu nasci para sofrer. Para de falar esses tipos de palavras, porque são essas palavras que estão fazendo a tua vida a não progredir. E você tem se perguntado, questionado de Deus, porque que está acontecendo tantas coisas na tua vida geral. Mas você já parou para refletir quantas das vezes você abriu a boca ao amanhecer. Você malmente lavou o teu rosto para agradecer. E você começou a profetizar uma palavra de derrota. Eu nasci para sofrer, eu nasci para ser um fracassado. Essas palavras têm destruído muitas pessoas, muitas vidas. Eu estou aqui para te falar que foi através de uma palavra que tudo começou. Foi através de uma palavra que começou o mundo. Você que está me assistindo e agora, acredite em Deus e acredite no que eu estou falando agora. A palavra tem poder para te abençoar, como também tem poder para desfazer, como tem o poder também para amaldiçoar. Mas, missionário, o que a senhora está falando essas coisas? Eu quero dar um conselho de Deus para você. A partir de hoje, você não vai mais falar, eu não posso, eu sou um derrotado, eu nasci para sofrer. Você não vai falar mais esse tipo de palavra. Quando você acordar pela manhã, você vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que você tenha falado com a pessoa errada e essa pessoa tem fingido que está torcendo pela tua vitória, mas quando na verdade só Deus conhece o coração do homem e som dos pensamentos. Ainda que alguém com negatividade venha dizer para você, você não vai conseguir realizar esse objetivo, desista porque não vai dar certo, é impossível você conseguir. Ei, se você confia em Deus, se você crer no Senhor, que é um Deus de providência, um Deus de resposta, Deus de milagre, você vai poder todas as coisas. Porque Jesus disse que você está me assistindo, aí agora você pode todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Jesus. Quem te dá o fôlego de vida é Ele. E Ele disse todas as coisas, Ele não falou só aquilo, Ele não disse assim, ah, é só isso aqui que você vai conseguir. Ele falou todas as coisas, porque Ele é Deus do impossível, é o Deus que cumpre. Mas também precisa que você venha se levantar, que você venha determinar, que você venha parar de falar essas palavras de derrota que talvez tenha traído fracasso na tua vida. É muito sério isso, é muito sério isso. Então, a partir de hoje, você que está me assistindo aí através do YouTube, do Instagram, você vai ser missionária, eu falava esses tipos de coisas, a partir de hoje eu não vou falar mais. Para hoje mesmo de falar. Você vai dizer, eu consigo. Você vai falar com Deus as manhãs, as noites, se possível todos os tempos, todas as horas. E você vai determinar a vitória na tua vida, porque a palavra tem poder. Quando você determina no teu coração, usando a tua fé, que você vai vencer, que você vai conseguir, que você vai derrubar essas barreiras na tua vida, pode ter certeza que tudo que você determinar sairá bem. Agora, se você fala palavras de derrota, pode ter certeza que você está atraindo a derrota na tua vida. Eu tenho a palavra de Deus para passar para você aqui agora, que você venha tomar essa palavra e guardar no teu coração. Porque as pessoas, às vezes ela para de ouvir a palavra que vem do Senhor, para ouvir a palavra negativa que vem do homem. Ei, palavras positivas absorvem no teu coração, mas lança fora toda a negatividade em nome de Jesus. Olha o que está escrito lá em Provérbios capítulo 6 e versículo 20. Olha, quando te deitares te guardará, quando acordar falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e instrução de luz. E as repressões da disciplina são o caminho da vida. Amém? Feliz aquele que ouve o mandamento, guarda a palavra do Senhor. Feliz aquele que obedece pai e mãe. Teus planos serão bem sucedidos. Mas para ser sucedido na tua vida, tem coisas que é você que precisa tirar imediatamente daí. Tem coisas que você precisa lançar fora. E ter humildade dentro de si. E dizer, Deus, eu reconheço que eu errei. Eu estou disposto a mudar. A partir de hoje, positividade, palavra de derrota, negatividade, não entra na minha casa, no meu trabalho, na minha vida. E determina, porque se você determina, pode ter certeza que a tua vida vai mudar. Em nome de Jesus. Receba essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus venha abençoar grandemente a tua vida. Abençoado você já é. Mas Deus abençoa grandemente todos aqueles que creem na sua palavra e guardam os seus mandamentos. Palavras de vida, em nome de Jesus.